Olá meus amigos que acompanham o canal Chico Magabeira Gente, hoje eu quero mostrar aqui pra vocês Umas mudas do capim azul Que eu estou fazendo Olha pessoal, em outros vídeos eu já comentei Que eu comprei umas bezerra E olha, eu pesquisando Encontrei esse capim Um dos melhores capim que está na atualidade Eu queria mostrar isso pra vocês A beleza que tem essas mudas feitas no copim Olha pessoal, eu consegui as mudas Essas mudas juntinhas Foi difícil a gente conseguir Mas olha a beleza que tem essas mudas Está muito bonita Eu consegui em torno de 400 mudas Não germinaram todas Germinaram em torno de umas 300 Por aí E eu logo logo já estou plantando Essas mudas pra mim fazer minha capimera Igual eu já tenho comentado aí Que a gente comprou umas três bezerra E pra gente ter essas bezerra aqui A gente precisa do pasto E eu pesquisando encontrei esse capim Que é um capim BRS Capim Açul Melhorado pela Embrapa Mas muito bom, muito bom mesmo E a gente está aqui com esse capim Para mostrar para vocês aqui A beleza que tem essas mudas Eu já coloquei essas outras aqui na caixa De minha esposa para chegar aqui Olha pessoal Quanto está bonito Aqui a gente está no mês de outubro Mas a chuva não pegou ainda Eu quero plantar quando a chuva pegar Olha como é que está A beleza dessas mudas Tudo feito no copim pessoal Olha como é que estão Muito bonita Essas mudas Só estou esperando a chuva pegar Deu uma chuvinha aqui Mas não foi suficiente Para a gente plantar esse capim Então eu estou ajeitando aqui Para a gente já estar Logo logo eu plantar esse capim Muito bonito, legal Eu vou dar uma pausadinha aqui E vou ali mostrar As outras mudas para vocês Olha pessoal Essas outras mudas aqui Olha a beleza que está Essa aqui pessoal Eu plantei no saquinho Elas já estão Bastante grandes Olha o tamanho que estão Olha o quanto essas mudas estão bonitas Esse aqui é o capim azul Bem legal a gente ter isso na chaca Para os criadores As pessoas que criam É um dos melhores capim da atualidade É esse capim Olha Logo logo eu vou estar lá Plantando ele ali em cima E eu vou estar mostrando para vocês O dia que eu tiver Que eu for plantar eles Está muito bonita essas mudas Como eu comentei com vocês aí É porque aqui ainda não está A chuva não pegou direito Então a gente está Segurando um pouquinho Esperando aí Para quando a chuva pegar A gente plantar essas mudas Para não perder nenhuma E era isso que eu queria mostrar Para vocês hoje Eram as minhas mudas De capim azul Ô pessoal Eu quero pedir a vocês Que não for inscrito No canal Chico Mangabeira Inscreva aí Para dar uma força para nós E aqueles que for inscrito Deixe um like Tá bom meu povo Um abraço a todos E fica com Deus E muito obrigado Um abraço a todos